E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje vocês vão ver todas as novidades que existem em relação à jogabilidade e também novos técnicos que estarão presentes no PS 2021. Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba, lembrando. Já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve no canal pra não perder as próximas informações que sairão de PS 2021. Também me siga lá no meu Instagram, arrobaumanoelboficial, se preferir, está aqui na descrição. Se perder tempo, bora pro vídeo. Bom galera, já estamos aqui presentes já no site oficial da Konami. Quem não viu no vídeo de ontem eu já trouxe a parte 1 desse vídeo que nós falamos todas as ligas e licenças confirmadas até o seguinte instante. Então se você não viu, dá lá uma olhada depois que acabar esse vídeo. Porque hoje nós iremos falar sobre tudo que está descrito aqui, né cara? Estamos na visão geral do game, ele está disponível já no site oficial da Konami para ser feito a pré-venda e junto a ele temos muitas informações interessantíssimas e o mais importante de tudo. São informações oficiais, né cara? Que é o que vocês querem saber. Então basicamente aqui iremos ver as edições dos clubes parceiros, né cara? Iremos também ver tudo que se diz em relação ao bônus de veterano e como vocês institarão para recebê-los. Os novos gerentes, ou seja, os novos técnicos e também sobre a jogabilidade do game. Então eu basicamente não vi nada sobre isso. Eu vi, ontem nós vimos sobre licenças, também temos clubes parceiros que não é novidade para ninguém. Reserve agora e também home. Então não tem mais nada fora o que eu vou ler para vocês que está sim disponível e específico aqui no site, tranquilo? Vamos aqui começar, né cara? Vamos aqui, eu passo a guarda, né amor? Vamos começar aqui ver as edições dos clubes. Temos aqui do Barcelona, do Bayern, da Juventus, do Manchester United e também do Arsenal. Então as equipes parceiras, as mesmas até o seguinte instante. Começa a nova temporada com o seu clube favorito comprando uma edição do clube. Então obviamente vocês terão tanto a versão normal como a versão especial de alguma dessas equipes. Esse ano não terá edição Ultimate, edição Lendária, edição Legend, nem nada. Não, serão edições normais, edição standard e também as edições especiais de suas equipes parceiras. Cada clube edition vem com um elenco completo do clube, jogadores e técnicos, além de vários bônus com temas de clubes. Incluindo um jogador da série Iconic Moment Series, um kit digital e muito mais. Então basicamente vocês comprarem essa edição especial do Barcelona, por exemplo, vocês terão o tema do menu do Barcelona. Irão receber jogadores do Barcelona para a sua equipe do MyClub. O técnico também possivelmente lendas. Então isso tudo é bem bacana. Aqui eu estava falando para vocês consultarem as páginas de pré-encomendas para vocês terem mais detalhes sobre o assunto. E temos aqui todas essas equipes com edições especiais. E aqui temos falando sobre o bônus de veterano que eu não vou me especificar muito porque não interessa muito de vocês, né cara? Então se vocês quiserem ver com mais detalhes, estará aqui no primeiro link na descrição para vocês irem lá, verem como vocês podem adquirir e como ele irá funcionar. Não é que eu acho que se você só abriu, iniciou e começou um time tanto no PES 2020 como talvez no PES 2019, você já estará assim apto a receber o bônus de veterano no PES 2021 também, beleza? Mas vamos ler aqui bem rapidamente. Se você jogou o modo MyClub no PES 2020 ou no PES 2020 Lite, estará qualificado para receber o bônus de veterano ao comprar o PES 2021. Os bônus que vocês receberão serão baseados nos marcos que você alcançou. Então se você for mais longe, você conseguir mais vitórias, mais pontuações, vocês receberão mais premiações, né cara? Temos aqui o Millstones, que de 1 a 3 jogadores é recompensa o agente especial do PES 2020, PES 2021. Então se vocês quiserem ver com mais detalhes todas essas premiações e como você faz para receber, dá uma olhada aí no link na descrição que eu não vou me estender muito porque nem todo mundo quer saber muito sobre isso porque não se diz em relação ao game e sim ao MyClub em específico. Vamos aqui prosseguir, que também fala que se você pode obter o bônus de veterano jogando o PES 2019, então se você jogou e vai comprar o PES 2021, possivelmente você também estará apto a receber esse bônus de veterano, bem bacana. E aqui diz sobre os 3 novos lendários presentes técnicos que foram incluídos na Master League, incluindo Guardiola. Muitas pessoas, eu já falei vagamente em um vídeo passado do canal sobre isso, mas muitas pessoas ainda tinham dúvidas de como iria funcionar, se esses técnicos estariam presentes na beira do campo de suas respectivas equipes. O que eu acho que sim, mas até o momento eu não sei se ele é técnico de uma equipe na vida real, mas o Lampard, o Guardiola, o Sequieta, tudo do Manchester City como do Chelsea. Então, curiosamente, são duas equipes que não são parceiras, né cara? Então muitas pessoas estavam curiosas para saber se esses técnicos estariam com essas equipes, mas aqui já deixa claro, pessoal, que 3 lendas foram adicionadas como avatares de gerente da Master League. Então tente sua mão em uma nova temporada com esses 3 novos gerentes. Então vocês terão, tanto como escolher os que já estavam presentes no PS 2020, como o Lampard também, o Guardiola e o Gengs. Então eles basicamente serão avatares para vocês escolherem e jogarem com eles na sua Master League. Eu acharia mais legal que eles colocassem o Guardiola carequinha, né cara? Porque ele não tem mais esse cabelo atuando como técnico. E eu achei bem estranho também que esse cara aqui atrás é idêntico ao Titi, né cara? Mas não deve ser ele não, né mano? Mas basicamente 3 técnicos novos para vocês estarem escolhendo como seus avatares, seus personagens para gerirem as suas equipes na Master League. Então bem bacana. É aqui o mais importante, né cara? Aqui a aba que se fala em relação à jogabilidade. Espero que tenha muitas novidades em relação à jogabilidade, né galera? Vamos dar uma olhada aqui bem resumidamente o que temos de novo, o que eles dizem de novo em relação à jogabilidade do PS 2021. Que a atualização de temporada do PS 2021 traz para você todos os recursos aclamados pela crítica que nos renderam o prêmio de melhor jogo de esportes da E3 2019. Além de mais, saiba mais sobre o PS único. Então basicamente aqui ele diz que traz todos os recursos aclamados pelo PS 2020, né cara? Então vamos ver aqui se são as mesmas coisas que são destacadas, né galera? Que se diz sobre a jogabilidade em uma pequena aba pelo que eu vi, porque aqui abaixo já diz sobre a Liga Master. Então um suspeito, né Konami? Que ao seja mais esperto que a defesa com o Finesse Dribble, descubra a mecânica de armadilha expandida que variará dependendo das habilidades dos jogadores. E sinta a pressão do clube sensível ao contexto. O estilo de jogo individual de cada jogador trará outra camada de profundidade ao seu time em campo. Essa Finesse Dribble é o meu recurso que já foi inserido no PS 2020, só que parece que dará uma maior imersão, dará uma maior atenção nesse PS 2021, né galera? Porque além do jogador ter as suas habilidades, seus dribles retratados e bem capturados da vida real, as equipes também estarão com seus estilos de jogos da vida real, né galera? Então cada equipe que você escolher dará o mesmo estilo de jogo que ela costuma jogar com o seu treinador e costuma atuar na vida real. Então isso é bem legal. Beleza, não é uma novidade muito impactante, mas parece sim que por eles destacarem nessa aba do PS 2021, eles deram-se uma maior atenção nesse recurso que foi muito bem aproveitado por muitas pessoas e foi sim inserido e muito aceito pela comunidade no PS 2020. Parece sim que trará melhorias. Aparentemente, não revela grandes coisas novas, né galera? Porque falar sobre o chute sensível, a precisão, então basicamente o estilo de jogo também individual de cada jogador. Então aparentemente, a mesma pegada do PS 2020, só que por eles destacarem aqui, aparentemente, claramente e obviamente também mostra que terá melhorias e terá novidades. Aqui umas imagens quanto ao PS 2021 e vou analisar porque se trata graficamente do mesmo jogo. E aqui sobre a Liga Master. A Master League é um modo icônico para um jogador que coloca você no comando do seu próprio clube. Enquanto você trabalha para criar e desenvolver seu próprio time dos sonhos, você será encarregado de impulsionar a progressão por meio de escolhas significativas dentro e fora de campo. Experimente o fluxo. Então aqui isso diz basicamente sobre o Master League, né galera? E aqui diz que três novos gerentes também foram adicionados, como um avatar e jogáveis esse ano oferecendo opções adicionais para os fãs. Então eu não vejo nada de novo, talvez realmente não diz que terá nada, né galera? Que desde o início da sua primeira partida, até a pré-temporada, até as emoções emocionantes de grande final. Então eu acho, galera, sinceramente, aqui algumas imagens reveladas sobre a Master League, aqui o Alias Arena, muito bonito com a equipe do Bayern, né galera? Aqui também temos imagens no vestiário da Juventus, que está escrito PS 2021, mas para mim se trata do mesmo PS 2020, né galera? Que é bem bacana as imagens, bem bacana. E aqui também temos mais uma imagem em campo da equipe do Bayern. Então aparentemente não revela nenhuma novidade que eu acho que não terá, ok pessoal? Eu acho que não terá novidade na Master League, eu acho que será basicamente isso. As novidades é o que eles disseram aqui, três novos gerentes que foram adicionados, que são sim o Pep Guardiola, o Lampard e o Giggs. Eu acho que essa será a única novidade para o PS 2021 Master League esse ano. E esse dia de partida, é claro, será, se trata do Match Day pessoal, então fique ao lado de novatos do PS. Então eu acho que eles irão descrever o modo e aqui estaria assim presente, se fosse por incluir, estaria assim presente as novidades do modo, né? Podem bem se lembrar que ano passado eles tiveram tanto uma aba para o dia da partida, que é o Match Day, tanto para a Liga Master, uma página inteirizinha para falar sobre as novidades desse modo que ocorreram logo após o anúncio. Então já era assim para aqui estar presente as novidades do modo, então aparentemente não terão novidades nesses modos em específico. Visual se diz em relação aos gráficos que, pelo que me recordo no ano passado, eram assim, né? Escreamentos 3D de corpo inteiro de vários players foram implementados para adicionar uma nova camada de fotorrealismo aos modelos dos players. Então aparentemente se diz em relação ao corpo, principalmente dos jogadores, os estádios são muito mais do que um lugar para simplesmente assistir e jogar futebol e fizemos possível para capturar todos os pequenos detalhes que lhes conferem um caráter único. Então eles dizem que tanto o corpo dos jogadores tiveram uma remodelação pequena, os estádios também estão mais reais, então eles dizem principalmente sobre isso, né, cara? O fotorrealismo, principalmente que são as faces dos jogadores, isso eu não duvido porque a cada ano eles estão evoluindo demais nesse aspecto. Então aqui temos umas imagens tanto do Bayern entrando em campo com esse vestiário belíssimo do Allianz Arena. Também temos uma imagem aqui, aparentemente, qual estádio é esse, cara? Eu não me lembro qual é esse estádio, mano, mas eu vou estar deixando aí na tela caso eu descubra que eu não lembro qual é esse estádio da Euro, que está escrito que é de London, né, cara? Então eu não sei se é o Wembley. O Wembley está bem diferente assim porque eu sou acostumado a ver ele quando está vazio, né, cara? Mas aparentemente é o Wembley pelas cadeiras vermelhas e... Aqui temos o Morumbi, né? Muito bonito, muito bacana o Morumbi, né, cara? Sensacional. E aqui o Iniesta, né? O Iniesta já não fez seu Kobe, aparentemente, pelo que eu lembro, não tinha o Iniesta, né, nesse ano que passou, pessoal. Mas algo interessante porque eu vi seu Kobe joga, se eu não me engano, na J-League, né, mano? Aqui temos imagens da J-League, eu não sei se pela... é... tanto pela... a FC Champions League e tudo mais, mas como vocês bem se recordam, não tinha J-League no PES 2020. Então quem sabe podemos ter a inclusão da J-League no próximo ano, né, cara? Então se eu estiver falando besteira, me desculpe, mas aparentemente são imagens de times da J-League, né, velho? Então quem sabe, se eu me recordo também, tinha o Iniesta só versão lendária, não tinha ele versão velha, porque não tinha essa equipe, né, galera? Então aqui aparentemente já retratam, sim, umas imagens com a Liga Japonesa e aqui também escreve a FC, então aparentemente mostra, sim, que se trata da FC Champions League, né, pessoal? Aqui temos o Pepe Guardiola também, mais uma vez retratado, o Lampard e também o Giggs, né, pessoal? Aqui temos uma imagem de disputa de bola de cabeça, obviamente se trata da Eurocopa mais uma vez, Bélgica contra a Espanha. Aqui, ó, aqui não se percebe nenhuma nova face, pelo menos nesse print aqui não se dá pra ver nenhuma nova face adicionada. Aqui o Messi contra o Davis, né, pessoal? Que aqui só dá pra ver a face do Griezmann adicionada nova e nenhuma outra, né, mano? Aparentemente todas as outras faces se tratam da mesma. Aqui uma imagem do Manchester contra a Juventus, a bola nova também, mas aparentemente também eu não percebo nenhuma nova face, porque já houveram escaneamentos dessas duas equipes anos passados. E assim se encerra, né, cara? Essas imagens nós também já vimos, né, pessoal? Então aparentemente tudo é isso que temos no site presente, que se diz em relação à visão geral, pessoal. Então basicamente o que tiremos de expectativas de conclusão? Não teremos novidades na Master League, não teremos novidades no Match Day, eles nem destacaram o Rumo Estrelato aqui, né, cara? Então aparentemente também não teremos novidades no Rumo Estrelato. Então eu não sei se eles incluirão alguma novidade nesses modos de jogo, eu acho que não, né? Depois disso eu vi que eles só deram uma descrição, uma breve descrição sobre o que você irá encontrar no modo, mas não diz nenhuma novidade. Então aparentemente todos esses modos seguirão o mesmo padrão, tanto a jogabilidade também, como a maior atenção no Finestrible e outras coisas também parecem que não serão incluídas, então não serão inseridas nada. Isso já era de se esperar, né, galera? Já era de se esperar que basicamente o mesmo jogo do PES 2020 seria prosseguido para o PES 2021, mas a minha esperança se tratava desses modos de jogo, o Master League, o MyClub, mas aparentemente também não teriam melhorias. O que você achou? Você curtiu essas informações ou você não curtiu? Lembrando, já deixa o seu gostei aqui abaixo, deixa aqui nos comentários a sua opinião se você irá ou não comprar o PES 2021, se você já comprou na pré-venda, deixa aqui, eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, galera, não esqueça de deixar o seu like, também de se inscrever aqui no canal pra eu pedir as próximas informações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e... Falou! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma